eu vou estar reaproveitando esse copo quebrado e esses pedaços de garrafa pet para não jogar fora fazer essa ideia incrível você vai adorar vou estar utilizando essa máquina de cortar garrafa de vidro tem lá no meu canal como está fazendo passo a passo ou você pode estar adquirindo ela nos sites shopee mercadolivre outros tipos de site ela tá cerca de 40 reais essa máquina é muito boa e ela é muito fácil para você também está fazendo tem um vídeo no meu canal e aí 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 você vai estar ajudando o canal demais eu te agradeço de coração então muito obrigado e até o próximo